O Centro Equestre PJ, Eduardo Vasconcelos e Teodoro. Padoque de Lívia, Frondoloso. O Centro Equestre Júlio, VL, 67930423, Forfé, 82014901. O Centro Equestre Júlio, Eduardo Vasconcelos e Teodoro. O Centro Equestre Júlio, Eduardo Vasconcelos e Teodoro. O Centro Equestre Júlio, Eduardo Vasconcelos e Teodoro Delta. Os outros noêm. A Four Conservatividad. Estou postadas na fofanna. Aplausos